Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 9 de Outubro e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria, como já é aqui, de habitual fazer, recomendar-vos que se inscrevam todos vós que ainda não sois inscritos aqui no canal e que abençoe de igual modo os vossos familiares e amigos com este mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplifica o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos a ler a palavra de Deus, que iremos todos levar uma oração ao nosso Senhor, oremos. Querido Deus, soberano e grandioso é o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles existem. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, fale aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista atualizada nos livros de Jeremias, capítulos 19 a 22, Eclesiastes, capítulo 7, versos 1 a 14, João, capítulo 3, versos 16 a 21, e no livro de Tiago, capítulo 4, versos 11 a 17. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Jeremias, capítulo 19, A Botija Quebrada, assim diz o Senhor, Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do Filho de Inome, que está à entrada da porta do oleiro, e aprego ali as palavras que eu te disser, E diz, ouve a palavra do Senhor, Ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, O Deus de Israel, Eis que trarei mal sobre este lugar, E quem quer que dele ouvir, Retinir-lhe-ão os ouvidos, Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, Queimando nele incenso a outros deuses, Que nunca conheceram nem eles, Nem seus pais, Nem os reis de Judá, E encheram neste lugar de sangue de inocentes, E edificaram os altos de Baal, Para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos, A Baal, Que nunca lhes ordenei, Nem falei, Nem me passou pela mente, Por isso, Eis que vem dias, Diz o Senhor, Em que este lugar já não se chamará Tophete, Nem o vale do Filho de Inom, Mas o vale da matança, Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, E os farei cair à espada diante de seus inimigos, E pela mão dos procuram tirar-lhes a vida, E darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus, E aos animais da tarde, Porém, esta cidade por espanto e objeto de assobidos, Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, Por causa de todas as suas pragas, Falhos em comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, E cada um comará a carne do seu próximo, Num cerco e na angústia, Em que os apertarão os seus inimigos, E os que buscam tirar-lhes a vida, Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, E lhes dirás, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, Como se quebra o vaso do oleiro, Que não pode mais refazer-se, E os enterrarão em Taufete, Porque não haverá outro lugar para os enterrar, Assim farei a este lugar, Diz o Senhor e aos seus moradores, E farei desta cidade um Taufete, As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, Serão imundas como o lugar de Taufete, Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, A todo o exército dos céus, E ofereceram libações a outros deuses, Voltando, Pois Jeremias de Taufete, O lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, Se pôs em pé no atrio da casa do Senhor, E disse a todo o povo, Assim diz o Senhor dos exércitos, O Deus de Israel, Eis que trarei sobre esta cidade, E sobre todas as suas vilas, Todo o mal que pronunciei contra ela, Porque endureceram a serviço, Para não ouvirem as minhas palavras, O livro de Jeremias capítulo 20, Amaldiçoado Pazur, Que meteu o profeta no tronco, Pazur, Filho do sacerdote Imer, Que era presidente na casa do Senhor, Ouviu a Jeremias profetizando estas coisas, Então, Feriu Pazur ao profeta Jeremias, E o meteu no tronco, Que estava na porta superior de Benjamim, Na casa do Senhor, No dia seguinte, Pazur tirou as Jeremias do tronco, Então, Lhe disse Jeremias, O Senhor já não te chama Pazur, E sim, Terror por todos os lados, Pois, Assim diz o Senhor, Eis que te farei ser terror para ti mesmo, E para todos os teus amigos, Estes cairão à espada de seus inimigos, E teus olhos o verão, Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, Este nos levará presos à Babilônia, E feri-nos à espada, Também entregarei toda a riqueza desta cidade, Todo o fruto do seu trabalho, Todas as suas coisas preciosas, Sim, Todos os tesouros dos reis de Judá, Entregarei nas mãos de seus inimigos, Dos quais hão de saqueá-los, Tomá-los, E levá-los à Babilônia, E tu, Pazur, E todos os moradores da tua casa, Irei para o cativeiro, Irás à Babilônia, Onde morrerás, E serás sepultado, Tu e todos os teus amigos, Aos quais profetizaste falsamente, O lamento do profeta, Persuadiste-me, Ó Senhor, Persuadido fiquei, Mais forte foste do que eu, E prevaleceste, Sirvo de escárnio todo o dia, Cada um deles zomba de mim, Porque sempre que falo, Tenho de gritar e clamar, Violência e destruição, Porque a palavra do Senhor, Se me tornou um opróbrio, E no díbrio todo o dia, Quando pensei, Não me lembrarei dele, E já não falarei no seu nome, Então, Isso me foi no coração, Como fogo ardente, Encerrado nos meus ossos, Já desfaleço de sofrer, E não posso mais, Porque houve a murmuração de muitos, Há terror, Por todos os lados, Denunciei, E o denunciaremos, Todos os meus íntimos amigos, Que aguardam de mim, Que eu tropece, Dizem, Bem pode ser, Que se deixe, Persuadir, Então, Prevaleceremos contra ele, E dele, Nos vingaremos, Mas, O Senhor está comigo, Como um poderoso guerreiro, Por isso, Tropeçarão os meus perseguidores, E não prevalecerão, Serão sobremodo, Envergonhados, E, Porque não se ouveram sabiamente, Sofrerão a fronta perpétua, E jamais se esquecerá, Tu, Pois, Ó Senhor dos Exércitos, Que provas o justo, E as quadrinhas, Os afetos, E o coração, E o coração, Permite, Veja eu, A tua vingança contra eles, Pois, Te confiei, A minha causa, Cantei ao Senhor, Louvai ao Senhor, Pois, Livrou a alma, Do necessidade, Das mãos, Dos malfeitores, Jeremias, Amaldiçoa, O dia, De seu nascimento, Maldito, O dia, Em que nasci, Não seja bendito, O dia, Em que me deu à luz, Minha mãe, Maldito, O homem, Que deu, As novas, A meu pai, Dizendo, Nasceu-te um filho, Alegrando-o com isso, Grandemente, Seja esse homem, Como as cidades, Que o Senhor, Sem ter compaixão, Destruiu, Ouça ele clamor, Pela manhã, E ao meio-dia, Alarido, Porque não me matou Deus, No ventre materno, Porque minha mãe, Não foi minha, Sepultura, Ou não permaneceu, Grávida, Perpetuamente, Porque saí do ventre, Materno, Tão somente, Para ver, Trabalho, E tristeza, E para que se consumam, De vergonha, Os meus dias, O livro, De Jeremias, Capítulo 21, Predita, A destruição, De Jerusalém, Por Nabucodonosor, Palavra, Que veio a Jeremias, Da parte do Senhor, Quando o rei, Sedequias, Lhe enviou, Pazur, Filho, De Malquias, Dizendo, Pergunta, Agora por nós, Ao Senhor, Porque Nabucodonosor, Rei da Babilónia, Guerreia contra nós, Bem, Pode ser que o Senhor nos trate, Segundo todas as suas maravilhas, E o faça retirar-se de nós, Então Jeremias lhes disse, Assim direis, Às Edequias, Assim diz o Senhor, O Deus, De Israel, Eis que farei retroceder, Às armas de guerra, Que estão nas vossas mãos, Com que vós pelejais, Fora dos murros, Contra o rei da Babilónia, E contra os caldeiros, Que vos oprimem, Tais armas, Eu as ajuntarei, No meio desta cidade, Elejarei eu mesmo, Contra vós, Com o braço, Estendido e mão poderosa, Com ira, Com indignação, E grande furor, Ferirei os habitantes, Desta cidade, Tanto os homens, Como os animais, Da grande pestilência, Morrerão, Depois disto, Diz o Senhor, Entregaréis a Edequias, Rei de Judá, E seus servos, E o povo, E quantos desta cidade, Restaram da pestilência, Da espada e da fome, Na mão de Nabucodonosor, Rei da Babilónia, Na de seus inimigos, E na dos que procuram tirar-lhes a vida, Feri-los a fio de espada, Não os poupará, Não se compadecerá, Nem terá misericórdia, A este povo dirás, Assim diz, E o Senhor, Eis que ponho diante de vós, O caminho da vida, E o caminho da morte, O que ficar nesta cidade, Há de morrer a espada, Ou a fome, Ou de peste, Mas o que sair, E render-se, Aos caldeus, Que vos cercam, Viverá, E a vida lhe será, Como o despojo, Pois voltei o roxo, Contra esta cidade, Para mal, E não, Para bem, Diz o Senhor, Ela será entregue, Nas mãos do rei da Babilónia, E este, A queimará, A casa do rei, De Judá, Dirás, Ouve, A palavra do Senhor, Ó casa de Davi, Assim diz o Senhor, Julgai pela manhã, Justamente, E livrai o oprimido, Das mãos, Do opressor, Para que não seja, O meu furor, Como fogo, E se acenda, Sem que haja, Quem o apague, Por causa, Da maldade, Das vossas ações, Eis que, Eu sou contra ti, Ó morada, Do vale, Ó rocha, Da campina, Diz o Senhor, Contra vós, Outros, Que dizeis, Quem deixará contra nós, Ou, Quem entrará, Nas nossas moradas, Castigar-vos, É, Segundo o fruto, Das vossas ações, Diz o Senhor, Acenderei fogo, Na cidade, Qual, Bosque, O qual, Prevorará, Todos os seus, Arredores, O livro, De Jeremias, Capítulo 22, Profecia, Contra a casa, Real, De Judá, Assim, Diz o Senhor, Desce, A casa, Do rei, De Judá, E, Anuncia, Ali, Esta, Palavra, E, Ouve, A palavra do Senhor, Ó, Rei, De Judá, Que, Te assentas, No trono de Davi, Tu, Os teus servos, E o teu povo, Que entrais, Por estas portas, Assim, Diz o Senhor, Executei o direito, E a justiça, E livrai o oprimido, Das mãos do opressor, Não oprimas, Ao estrangeiro, Nem ao órfão, Nem à viúva, Não façais violência, Nem derrameis sangue inocente, Neste lugar, Porque, Se deveras cumprir-lhes esta palavra, Entrarão pelas portas desta casa, Os reis que se assentarão no trono de Davi, Em carros, E montados, Em cavados, Eles, Os seus servos, E o seu povo, Mas, Se não teres ouvidos a estas palavras, Juro por mim mesmo, Diz o Senhor, Que esta casa, Se tornará, Em desolação, Porque, Assim diz o Senhor, Acerca da casa, Do rei de Judá, Tu és, Para mim, Gilead, E a cabeça do Líbano, Mas, Certamente farei de ti um deserto, E cidades desabitadas, Designarei contra ti destruidores, Cada um com as suas armas, Cortarão os teus cedros escolhidos, E lançá-los ao fogo, Muitas nações passarão por esta cidade, E dirá cada um ao seu companheiro, Porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade, E então, Se lhes responderá, Porque deixaram a aliança do Senhor, Seu Deus, E adoraram a outros deuses, E os serviram, Contra Salom, Rei de Judá, Não choreis o morto, Nem o lastimeis, Chorais amargamente, Aquele que sai, Porque nunca mais tornará, Nem verá a terra onde nasceu, Porque assim diz o Senhor, A cerca de Salom, Filho de Josias, Rei de Judá, Que reinou em lugar de Josias, Seu pai, E que saiu deste lugar, Jamais tornará para ali, Mas no lugar para onde o levaram cativo, Morará e nunca mais verá esta terra, Contra Jeoaquim, Rei de Judá, Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, E os seus aposentos sem direito, Que se vale do serviço do seu próximo, Sem paga e não lhe dá o salário, Que diz, Edificarei para mim casa espaçosa, E largos aposentos, E lhe abre janelas, E forra de cedros, E a pinta de vermelhão, Reinarás tu, Só porque rivalizas com o outro em cedro, Acaso teu pai não comeu, E bebeu, E não exercitou o juízo e a justiça, Por isso tudo lhe sucedeu bem, Julgou a causa do aflito e do necessidade, Por isso tudo lhe ia bem, Porventura não é isso conhecer-me, Diz o Senhor, Mas os teus olhos e o teu coração Não atentam senão para a tua ganância, E para derramar o sangue inocente, E para levar o efeito à violência e à extorsão, Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, Filho de Josias, Rei de Judá, Não o lamentarão dizendo, Ai, meu irmão, Ou, Ai, minha irmã, Nem o lamentarão dizendo, Ai, Senhor, Ou, Ai, Sua glória, Como se sepulta um juvento, Assim o sepultarão, Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, Para fora das portas de Jerusalém, Sobe ao Líbano, Ó Jerusalém, E clama, Erga a voz em Bazã, E clama desde Abarim, Porque estão esmagados todos os teus amantes, Falei contigo na tua prosperidade, Mas tu disseste, Não ouvirei, Tem sido este o teu caminho, Desde a tua mocidade, Pois nunca deste ouvidos a minha voz, O vento apascendará todos os teus pastores, E os teus amantes irão para o cativeiro, E então, Certamente ficarás envergonhada e confundida, Por causa de toda a tua maldade, Ó tu que habitas no Líbano, E fazes o teu ninho nos cedros, Como gemerás, Quando te vier as dores e as angústias, Como da que está de parto, Contra Jeconias, Rei de Judá, Tão certo como eu vivo, Diz o Senhor, Ainda que Jeconias, Filho de Jeóquim, Rei de Judá, Fosse o anel do selo da minha mão direita, Eu dali o arrancaria, Entregar-te-ei, Ó rei, Nas mãos dos que procuram tirar-te da vida, E nas mãos daqueles a quem temes, A saber, Nas mãos de Nabucodonosor, Rei de Babilónia, E nas mãos dos caldeiros, Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, Que te deu à luz, Para outra terra, Em que não nasceste, E ali morareis, Mas a terra da qual eles têm saudades, A ela não tornarão, Acaso a estas Jeconias, Homem-fiel, Coisa quebrada, Ou objeto de que ninguém se agrada, Porque foram lançados fora, Ele e os seus filhos, E arrojados para a terra que não conhecem, Ó terra, 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 Ouve a palavra do Senhor, Assim diz o Senhor, Registrai-te como se não tivera filhos, Homem que não prosperará nos seus dias, E nenhum dos seus filhos prosperará, Para se assentar no trono de Davi, E ainda reinar em Judá. O livro do Eclesiastes, Capítulo 7, Versos 1 a 14, Comparadas, A sabedoria e a loucura, Melhor é a boa fama, Do que o aguento, O precioso, E o dia da morte, Melhor do que o dia do nascimento, Melhor é ir à casa, Onde há luto, Do que ir à casa, Onde há banquete, Pois naquela se vê o fim, De todos os homens, E os vivos, Que o temem, Em consideração, Melhor é a mágoa, Do que o riso, Porque com a tristeza do rosto, Se faz melhor, O coração, O coração dos sábios, Está na casa do luto, Mas o dos insensatos, Na casa da alegria, Melhor é ouvir a repreensão do sábio, Do que ouvir a canção do insensato, Pois qual é o crepitar dos espinhos, Debaixo de uma panela, Tal é a risada do insensato, Também isto é, Vaidade, Verdadeiramente, A opressão faz endoidecer até o sábio, E o suborno corrompe o coração, Melhor é o fim das coisas, Do que o seu princípio, Melhor é o paciente, Do que o arrogante, Não te apresses em irarte, Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, Jamais digas, Porque foram os dias passados melhor, Do que estes, Pois não é sábio perguntar assim, Boa é a sabedoria, Havendo herança, E de proveito, Para os que veem o sol, A sabedoria, Protege como protege o dinheiro, Mas o proveito da sabedoria, É que ela dá vida ao seu possuidor, Atenta para as obras de Deus, Pois quem poderá endireitar o que ele torceu, No dia da prosperidade, Coza do bem, Mas no dia da adversidade, Considera em que Deus fez tanto este, Como aquele, Para que o homem nada descubra, Do que há de ouvir, Depois dele, O Evangelho segundo João, Capítulo 3, Versos 16 a 21, A missão do filho, Porque Deus amou ao mundo, De tal maneira, Que deu o seu filho unigénito, Para que todo o que nele crê, Não pereça, Mas tenha, A vida eterna, Porquanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para que julgasse o mundo, Mas, Para que o mundo fosse salvo, Por ele, Quem nele crê, Não é julgado, O que não crê, Já está julgado, Porquanto, Não crê no nome, Do unigénito, Filho de Deus, O julgamento é este, Que, A luz veio ao mundo, E os homens, Amaram mais as trevas, Do que a luz, Porque as suas obras, Eram más, Pois, Todo aquele que pratica, O mal, Aborrece a luz, E não se chega, Para a luz, Afim de não serem, Arruídas, As suas obras, Quem pratica a verdade, Aproxima-se da luz, Afim, De que as suas obras, Sejam manifestas, Porque feitas, Em Deus, Epístola de Tiago, Capítulo 4, Versos 11, 17, A maldicência, É condenada, Irmãos, Não faleis, Mal, Uns dos outros, Aquilo que fala, Mal do irmão, Ou julga, A seu irmão, Fala mal, Da lei, E julga, A lei, Ora, Se julgas a lei, Não és observador da lei, Mas, Juiz, Um só, É legislador e juiz, Aquele, Que pode salvar, E fazer, Perecer, Tu, Porém, Quem és, Que julgas, O próximo, A falibilidade, Dos projetos humanos, Atendei, Agora, Vós, Que dizeis, Hoje, Ou amanhã, Iremos, Para a cidade tal, E lá, Passaremos um ano, E negociaremos, E teremos lucros, Vós, Não sabeis, Se o que sucederá amanhã, Que é, A vossa vida, Sois, Apenas, Como neblina, Que aparece, Por instante, E logo, Se dissipa, Em vez disso, Deviais dizer, Se o senhor quiser, Não só, Viveremos, Como também, Faremos isto, Ou aquilo, Agora, Entretanto, Vos, Já que tais, Das vossas, Arrogantes, Pretensões, Toda, Já que tamos, Se a semelhante, A essa, É, Maligna, Portanto, Aquela que sabe, Que deve fazer o bem, E não o faz, Nisso, Está, Pecando, Aqui, E assim, Terminamos, Então, A leitura da palavra, De Deus, Conforme, Era o nosso plano, De leitura por hoje, Vamos neste momento, Fechar com umas palavras, Finais, De agradecimento, Ao nosso Deus, Oremos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado, Pela tua palavra, Absoluta, Da verdade, Obrigado, Pelas coisas, Que aqui, Nos foram acrescentadas, Como revelação, Neste, O dia, Por favor, Ó Deus, Ajuda-nos, Com a sua, Aplicação plena, Em nossos dias, E em nossas, Vidas, Em nome, De Jesus, Amém, Muito obrigado, Mais uma vez, Por aceitar, Escutar, E acompanhar, Aqui, A palavra de Deus, Por favor, Se gostar, Ou se tem, Qualquer comentário, Deixa-nos, A sua reação, Seu gosto, A sua inscrição, Aqui no canal, E ativa, As notificações, Para poder acompanhar, As próximas leituras, Diariamente, Voltamos a nos encontrar, Aqui, Amanhã, Amém,